Ah, tinhas que fazer. Tinhas que fazer, não é? Exato. Iniciamos o podcast desta semana com uma nota de pesar, fomos informados que um querido amigo do podcast e das três pessoas que ouvem isto partiu, João Bacoco, o mendigo de que falámos a semana passada como personagem na celebração de final de pandemia, não morreu recentemente, morreu há cerca de um ano, tanto quanto sabemos, e o João Bacoco e os Bacocos que andam por esse país fora e por esse mundo fora são personagens que são queridas muitas das vezes da comunidade, que são, que fazem parte das nossas vidas e que são muito rapidamente esquecidas, portanto nós pretendemos fazer aqui uma homenagem ao João Bacoco, eu só conheci a lenda e vídeos do YouTube, que recomendo a verem, mas o João Castro, como residente nesse grande esgoto a céu aberto que é Gondomar, cruzou-se várias vezes com o João Bacoco. Aterro sanitário. Aterro sanitário. Ah, o profundo. Cruzou-se várias vezes com o João Bacoco. Atenção que eu adoro Gondomar. E sei que queres partilhar comigo e com o público. Uma história, sim. É uma coisa curta, não é assim nada de especial, mas foi a primeira vez que eu, foi a primeira vez que eu me cruzei com o Bacoco em Gondomar. Assim como lembro, se calhar que tinha me cruzado, mas como lembro, foi, tinha para aí 11 anos ou 12, e estava a sair da igreja com a minha mãe, tipo, ao domingo da missa, e estava, e estávamos a falar, era para aí, maio, junho, estás a ver, estava calor como o caralho já. E estava um gajo, mano, e estava um bacano, à porta da igreja, vestido de tipo, calçador tipo normal, mas estava com um casaco de Pai Natal, estás a perceber? Ouviste? Ok. E eu estou a sair da igreja com a minha mãe, a minha mãe, como conheces, que já sabia quem era a personagem, afastou-me, tipo, um bocado, tipo, para não ir, porque eu achei isso errado, mas afastou-me assim um bocadinho, e eu comecei a olhar a ver o que é que estava a passar, e de repente só ouço isto aqui. Uma mulherzinha ia dar uma esmola, tipo, ia dar uma esmola ao Bacoco, e o Bacoco, como estava vestido de Pai Natal, disse, olha, num mês que eu estou vestido de Pai Natal, eu não quero que me ofereçam coisas, eu quero dar, queres isto? Opa, e eu comecei a rir... Queres isto enquanto a palpava? Enquanto a palpava, portanto, a sua virilha assim. E começaste a rir já em ponto. E eu comecei-me a rir de uma forma que, pronto, a partir daí, a partir daí, comecei a saber quem que era o Bacoco, depois na minha adolescência tive algumas histórias com o Bacoco, e pá, e acho que a melhor homenagem que se pode fazer a uma pessoa como o Bacoco, é um brinde e muita saúde a todos os outros convidados ainda, por isso... Um brinde ao Bacoco, façamos aí. Por isso, e eu colocaria um bocado de vinho do Porto, porque era uma bebida que ele gostava. Também gostava muito de Superboc, mas está frio para beber Superboc, por isso. Então, põe lá, põe assim, põe uma unha de vinho. Uma unhinha aí de vinho do Porto para o nosso querido... Bacoco, para a Alvesa também, que tem potencial para ser um Bacoco plurioso. Ele próprio também se cruzou com o Bacoco algumas vezes. E pronto, um brinde ao Bacoco, os três. Um brinde. Tchim, eu não sei onde o Bacoco está, mas certamente está num lugar melhor agora que não está em Gondomar. Ah, nossa. Aí está. Muito bem. Vamos então continuar com coisas sérias. Sim. Putaria de final de Covid. Exato. Adoro como... Sabe, a maioria das coisas que eu gosto é... Pegas numa temática que te puxa para baixo, a nível anímico, e de repente... Putaria para os Covid. É, mas isto é sério. E tens um... Isto é muito sério. Tens algo a anunciar. Temos algo a anunciar. É isto que eu vou dizer. Força. Petição. Vou... Estou neste momento a redigir. Estará online terça-feira quando... Terça-feira, exatamente, quando este vídeo estiver e este podcast estiverem na internet. A petição estará disponível e o link estará na descrição do vídeo e do Spotify. Tudo. Todo lado. Ok? Petição para celebração de final de pandemia, dirigida à Ministra da Cultura, ao Primeiro Ministro e aos autarcas deste país que precisam de apoiar e criar condições para que possamos apanhar essa farda. Obviamente que não é isso que está lá escrito, porque não é isso que eles têm que saber. Eles têm que saber que há que celebrar o final deste período conturbado e difícil, ok? E que é importante para a economia, ajuda ao setor cultural, aquilo que falamos. E não só o setor... Cetores adjacentes, como a restauração, transporte. Vou lá propor várias coisas inspiradas nas tuas ideias de autocarros. Vamos rever isso em conjunto. E aí que eu vou trabalhar para a... Como é que é? Para a CP. Não, é a STCP. Mais carris, mais... Sim. Tudo coberto. Vai ser aquele... Porquê? Vamos pensar assim. Aquele dia, ou dias, vão ser o momento marcante da história de Portugal daqui a 70 anos. Sim, sim. Vai falar-se disso e não da pandemia. Vai-se falar do... Pós-pandemia. Do como Portugal se reaigou. Livros de história preparados. Exatamente. O milagre de Portugal, os loucos anos 20, a começar em... Pá, eu proponho assim, se já for possível, eu proponho assim a data do 10 de junho, o dia nacional e o feriado nacional e tudo. Que é uma quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A quarta não, é uma quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo. Mas vamos ver. Como nós somos um dos embaixadores, eu faço anos dia 6, apanhamos dia 6 e passamos para dia 6. Aí nós fazemos tudo. Fim de semana prolongado. Por nós vai com tudo. Desde que haja as condições sanitárias necessárias. Concordo para mim. Aí faz um concordo. Se também não houver ainda, esperamos que haja. Ok? Sim. Eu concordo. Pá, eu concordo inteiramente. Precisamos de nomes. Assinem todas a petição. Isto não é de todo uma estratégia de marketing nossa. De todo. É uma causa cívica que estamos a defender por nós e por vocês. Sobretudo por nós. Por vocês. Por vocês. Por vocês. Nós os três não precisamos nada disto. Não, nem quero festa. Mas pronto. Eu já nem bebo. Depois não. Aceitam sugestões de nome. Para a festa, exato. Para a... Para já está a celebração do final de pandemia. É o que está na petição. Eu gosto do nome Farra Bandida. Sim, mas esse é o nome comercial. Nós temos que dar aqui um nome institucional porque é preciso... Não imaginas o Costa dizendo... Assembleia do Farra Bandida. Aliás, também vou ter que destinar a Assembleia da República. Exatamente. Projeto de lei Farra Bandida. Dotação de 3% do orçamento de Estado. Para a Farra Bandida. Exato. Proponente. Nuance. Era giro, era giro. Mas pronto. Agora vamos então entrar aí no podcast. Isto foram só dois temas à parte. O que é que tu, meu querido, trazes para hoje? Porque eu estou muito às curas. Eu sinto-me defraudado, João. É só. Eu sou um indivíduo com uma líbido tipicamente bastante elevada. E nos últimos meses, por uma série de fatores que não se remetem só a este campo, mas tenho estado. Com a líbido em baixo... Porque isto do sexo digital me está a dar a cabo da... Ok. Da vontade... Tens-te alzado muito com a mão? Não, não, não. Também não. Já até aconteceu. É publicidade enganosa, sabes? Tipo, queres aumentar esse pau mais 5 centímetros e afinal... Não. É uma lupa que vem? Olha, eu sou a campeã do meu distrito do Felácio. Ok. Chamado Broche, não é? Sim, imagino. Sim. Eu sou inacreditável. Eu sou inacreditável. Gosto de buquete. Atenção. E eu sinto-me defraudado, como eu imagino que muitas mulheres se sintam defraudadas a 10, bem mais do que homens. A dizer... Ah pá, bocunilinhos. Naquela interação com a Diana das DMs, não é? Diana diz-me que é a campeã... Agora, você tem um problema com uma Diana, não diz-me. De freio de espada assim. Vai entrar aqui uma Diana, vai-nos fudrar alguma coisa. A nossa amiga Diana já me veio perguntar a ser ela. Sim, sim. A não ser que andasse a mandar-te mensagens marotas. Que não era. Mas a Diana diz que é a campeã do Broche. De freio de espada à cinta. Do Broche. Ah pá, e depois quando chega o momento da verdade, a Diana não tem culpa nenhuma. Ok, então tu estás a dizer que tu não gostas que por mensagens ou por telefonemas ou por voice as pessoas sejam nesti, como o caralho, e que ao vivo, tipo, tenha medo de tirar o animalzinho fora da vida. Ah, sim, por uma diferença. Mas sim. Isso incomoda-te. Incomoda-me. Mas sabes que... Muitas das... Muitas das... Muitas das formas como tu estás na tua sexualidade, pode ser vivida fisicamente. Certo. Mas sobretudo nestes últimos tempos, que estamos todos fechados e que não podemos sair de casa para fornicar, diga-se de passagem, tu também viajas muito na imaginação, percebes? Tipo, o facto de tu estás a falar com uma pessoa e estás a imaginar aquela situação e até pode ser melhor, pode ser melhor, ou seja, tu estás a criar uma ideia da pessoa com quem tu estás a falar, percebes, que na realidade vai fugir muito daquilo que a pessoa é, que isso acontece não só a nível sexual, mas a nível de tudo. Percebes? Sim. Mas isso é uma coisa que tu estás a queixar. Efetivamente, certo? Claro que me estou a queixar porque me sinto defraudado. Ok. Sentes que... Sim, ok, estou a perceber. Sentes que compraste uma coisa... Ah pá, uma coisa é uma fantasia. Eu faço-me a culpa, ok? É um caso muito prático e isto já aconteceu há uma série de tempo. Assim, eu não gosto de pinar em cima de mesas, ok? Pois é, ela estava a falar, estávamos naquele momento quente, né? Isso já não é flirty, é mesmo dirty talk, absoluto. E eu disse, pronto, olha, eu comia até em cima dessa mesa, sim, sim, sim. Você está a falar de que é mármore? Fica frio no cu, meu? Estamos a falar de uma mesa... Eu não gosto de mesa. Estamos a falar de uma mesa de um gabinete, de um escritório ainda por cima, havia que estar lá o chefe e tudo. Ah pá, eu não gosto de todo esse contexto. Não quero ser apanhado pelo chefe dela, ou pelo que for. Tu não gostas daquele frigo, do danger? Não me importo, mas eu prefiro. Então, sabe, uma pessoa que eu não conheço, temos que nos explorar. Tem que haver uma caminha, uma coisa confortável... Tu estás a dizer... Um ambiente propício à exploração, onde se possa fazer algum barulho de preferência... Tu estás a dizer, então, que tu preferes para first fuck... Sim. Um ambiente propício a uma boa foda... Certo. Do que uma rapidinha atrás de um escritório de ámbar, é isso? Ah, sem dúvida. Pronto, ok. Tu não. Ah mano, eu não tenho... Sim, por acaso é uma coisa que nós já falamos sobre isso, que é o facto de seres uma pessoa que a tua envolvência... Sou romântico. Não, 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 não. Não estou a dizer que és um romântico. Estou a dizer que a tua envolvência é muito mais física e mental. Estás a perceber quando estás com a pessoa? Ou seja, tu tens de ligar mais com a pessoa a nível mental. E tu és o quê? O físico dele está num sítio... Não é isso, mas... Não, já está nesta conversa. Eu acho que... Eu sou uma pessoa assim, e tu és uma pessoa... É... Pás, é mais... O que és? Da forma de... Eu preciso... É mais assinado. Eu tenho que me vir para ficar satisfeito. Estás a perceber? Ok, és um animalzinho, portanto... Não, mas eu agora... Mas eu estou... Não, mas não, não é isso. Não é isso. Estou a falar... Estamos aqui a ter uma conversa séria sobre um assunto que muita gente... Se debate, se calhar. Eu não acho que há mal nenhum... Em tu só te precisares de vir, estás a perceber? E eu estou... Não, claro que não. Eu não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer quando estás com a pessoa. Estou a dizer quando estás a criar o contexto para estar com a pessoa. Sim, sim. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Quando estás com a pessoa é diferente. Estou a falar do... Ok, então estamos a falar de outro ponto. Sim, sim, sim. É que estás a ser defraudado, certo? Estamos a falar do contexto que aquilo te vai levar a uma cena física, neste caso. Sim. Não estamos a falar de pinhetas virtuais, certo? Claro, Castro, mas atenção. Há uma diferença entre... A linha é terno, mas há uma diferença entre sexo por telemóvel ou à distância, ok? Claro que há uma diferença muito grande. Ok? E aí fazes tudo, ok? Outra diferença é... Eu vou fazer-te isto, ou eu quero que tu me faças isto, desta maneira, assim e assado. Só que depois tu... Pá, tu fazes... Não sei. A pessoa não queres nada. Mas tu não achas, imagina. Mas tu não achas, imagina. Desculpa, vou dizer isto. Eu vou dizer isto. Não é para louros ao mal isto. Porque pode acontecer contigo e pode acontecer com uma pessoa que queiras estar. Ok. Que é... Lições de vida. Não, que é. Já me aconteceu. A mim. Que é, tu estás a falar com uma pessoa, mandar voz. E depois estás com ela fisicamente e por vários motivos, pode ser por estar ansioso, nervoso, seja o que for, ou estou a pessoa, que aquilo não vai fluir da mesma forma como fluía por mensagens, tu percebes? Ou seja, tu também não te vais obrigar a estar numa situação. Tu podes dizer, opá, mas já que estou lá e já, mas não é assim que as coisas funcionam. Tu não te podes obrigar a uma coisa se as coisas não estão a fluir para esse campo. Mas eu disse para as pessoas se obrigarem a isso. Não, eu disse para as pessoas para não mentirem. Porque o que é que essas pessoas estão a fazer? Eu vou-te explicar, eu vou-te explicar o que é que me incomoda. A Diana está a dizer aquilo para me agradar, pura e simplesmente. Ok? Não está a dizer aquilo porque tem a mínima intenção de o fazer. Está a dizer aquilo para me agradar. Apá, isso eu não gosto. E já pensaste que se calhar ela está a dizer isso, que te queixas a furdar nesses tomatinhos. Mas naquele momento queria mesmo isso. E depois passou uma semana, duas e depois está contigo fisicamente. Não quero nada porque eu estou a falar de uma Diana que nunca o faz. E tem todo o direito de não o fazer e de não o querer fazer comigo mesmo que faça com outras pessoas. Mas não precisa de um direito. Não tenho o direito de me enganar, acho eu. Mas tu estás a levar isso para uma questão de... Eu estou a tentar fazer aqui um bocado de advogado de diabo. Como eu não tenho o direito de enganar ela? Como eu não tenho o direito de fazer advogado de diabo, João Paulo? Mas desculpa, olha, se és bem, para te agradar, vamos só a fazer um parênteses que é... Faço. Tu estás a falar com essa gaija, tipo... Nas DMs. É a Diana. Nas DMs. Na Diana, já estás a falar com a Dianinha. Duas da manhã estás na cama a falar com ela. Porquê é que ela não te pode dizer as merdas naquele momento? Para tu bateres uma ou para ela se esfregar? Para só para aquele momento se virem. Mano, porque eu não estou a falar desses momentos. Quer dizer, há uma linha tênue, mas eu não estou a falar desse momento da fantasia. Estou a falar do momento em que a fantasia está lá, evidentemente. Mas eu até posso estar no continente, meu. E ela saber. Ela vai dizer o que tem vontade de fazer comigo. Só que é mentira. Só está a dizer aquilo para eu ter mais vontade de eventualmente estar com ela. E tu sentes que é uma burla? Sim, tu. Exatamente. Talvez como tu sabes... Estás a ser burlado. Ou se calhar nunca foste burlado porque és um burlão. Mas eu... Não. E ele mete as bolas... Isso é mentira. Isso é mentira. Eu sempre fui uma pessoa... Se alguém perguntar o teu pau, como é que é o tamanho? Eu vou medir, meu. Mas com precisão científica. Estou a brincar. Não é de régua. É a fita métrica daquelas dos costureiros. E vai ver o diámetro e o caralho. E depois fica desiludido e fica offline. É assim. Ghost. Porquê que achas que alguém dá ghost? É quando a pessoa diz... Olha, manda também teu pau. Olha, bom dia. E é por isso que eu sei mexer no Photoshop. Burlão. Lá está. Estou a brincar. Burlão. Estou a brincar. Estou a brincar. Eu para cá sou uma pessoa muito... Eu sou tipo... É isso que eu... Aqui na bocada referi que é... Eu adoro tipo a cena... Eu gosto... Porque eu acho que muita gente... Não sei se concordas comigo. Mas eu acho que muita gente mete o sexo num pedestal. Ok. Sexo num pedestal. É, mete o sexo tipo... Uma coisa muito importante. Muito importante. E eu acho que o sexo é super importante. Ok. Sobretudo se namorares e essas coisas todas. Mas? Mas eu acho que é tão importante como saberes tratar da pessoa. Estás a ver? E tu não ficas ansioso porque não saberes tratar bem de uma pessoa. Contas com ela. Precisa-te com tudo, é bro? Tipo imagina... A maior parte das pessoas deve ficar ansiosa sobre isso. Sim, mas não ficam. Mas ficam ansiosos quando tu anda tirar o pau para fora das calças. Se calhar. Precisa-te com tudo. Estão a meting. Ou seja, metem o sexo num lugar... Ok, ok. Muito alto. De quanto mais divertido for. E quanto mais relaxado for e mais chill. Mais tu vais divertir. Mais... 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 Mais prazer. Há uma cena que eu sempre aprendi. Que eu antes... Antes quando eu era mais nuvem eu ficava ofendido quando me diziam Olha, não estou a gostar disto assim. Tipo... Eu ficava bué fodido. Não. Se a pessoa não gosta... Não, mas quando eu era mais nuvem eu ficava tipo... Foda-se, não gostas disto porquê, caralho? Quando eras mais de 20, tinhas o quê? 25 anos? Não, não. Quando eu era mais nuvem. Eu sempre... Eu pai desde os meus 21, 22 que eu comecei a perceber que quanto mais disponível e aberto tiver para ouvir as indicações da pessoa com quem eu estou, melhor vai ser o sexo. Claro. Melhor elas... E se a pessoa também estiver comigo? Por ser mulher. E quando estás por nível ali aberto para ouvir mentiras, é uma merda. Next. Boa, conseguiste concordar com o Francisco. Estava a concordar já há algum tempo. Estava só a meter no ex. Evidente. É o costume. Retomando. Retomando. Ok? Mas deixa-me só te fazer um rewind. Faz um rewind. Que é... O fenómeno ir a medo. Ir a medo. Ok, ir a medo. O que é? De facto, nós já temos tipo 10 anos de sexualidade. Percebes? Temos 26. Tipo, a sexualidade... Uma carreira sexual. Eu não estou... Sim, eu não estou... Pronto, olha, masturbação e isso tudo, se calhar começámos com 14, 15, estás a ver? Ou mais cedo, tu com 3, que eu sei que tu és para mim, tem a ira. Com 3 anos já estava as tuas fregatas almofadas a dar aquele dry-amp. Olha que era gajo. Aos 5 já dava aulas de... Aos 3 não, mas aos 8... Sim, mas imagina, eu estive a pensar, quando tu falaste, quando tu falaste que estava a falar desta cena de haver uma diferença entre coisas que tu dizes e coisas que tu fazes na vida real, eu lembrei-me de uma situação que se passou comigo, que hoje em dia, tipo, olha, que eu acho, é tipo ter um carro. Imagina que a tua pila é um ponto de embreagem e tu tens de saber onde é que pega. Estás a perceber? E quando eu era mais novo, eu não... Pá, estava a experimentar tudo que era, tipo, cenas sexuais e quando eu estou a falar de cenas sexuais, vamos tirar a penetração, que é a última, a penetração última e depois tens vários pontinhos que vais pegando, estás a ver? Quando tu começas a experimentar, tipo, aquela palpão, onde é que estão, olha... Sim, sim, sim. Tipo, olha onde é que está a pussi, está de bem... Tipo, se eu soubesse que estava lá em baixo, tipo, não tinha ido assim, estás a ver? Tinha ido logo assim, estás a ver, cenas que eu não fazia ideia de como é que eram. E houve uma situação, olha, aqui na hoje o meu pai às vezes dá-me... Quando estamos a pegar um com o outro, ele diz-me isto, que é... Eu tinha 14, 15 anos e andava a dar uns beijos com uma rapariga. Nada, tipo, sexual na altura. Era só uns beijos que andava a dar com ela. E o nosso ponto de encontro... Era, era, era no Dragão. Numa daquelas, daqueles parques de estacionamento que tens no Dragão. Tens aquelas escadas... Sim, 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 sim. Olha ele, olha o pai cá... A concordar. Só com a minha chavala, people do Alceira. Ah, pronto. E acaba no Alceira, está a história, por acaso. E, opa, eu estava com essa rapariga e foi a primeira vez que ela me tinha posto, tipo, que me pôs a mão. No teu maço. No meu órgão sexual. Opa, e eu estava bué naquela cena e era puto que eu ia... É Natal, e não era Natal, era aí, estávamos em junho, por aí. E eu ia, incrível, incrível. Paga, mete-me aqui a mão. Está a bater, está a bater intensamente o coração. Eu estava com uma calça de ganga branca, meia justa. Claro que está, acho que uma calça de ganga branca. Não era branca, tipo, era uma calça de ganga mais clara do que as tradicionais, gente. Ah, se bem que tu eras gajo nessa altura. Sim, mas estava com uma calça de ganga, assim, um ponto tão branco, justa, e vinha-me nas calças. Mas o problema não foi ter... Mas enquanto ela... Sim, 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 e vinha-me nas calças, sim. Com 14 anos, 15 anos. Mas o problema não foi isso. O problema foi, pronto, aconteceu aquilo, eu fiquei tipo, foda-se que merda, não sei o que, não sei o que mais. Mas, olha, não aguentei. Passado uns 10 minutos, o meu pai liga-me. A dizer, olha, João, estou aqui com a tua mãe, no Dulce Vita. Viemos ao cinema. Se quiseres, se nós sabemos que andas pelo Porto, se quiseres, vês cá a ter e a gente leva-te para casa. E eu, ok, pai, eu voltei contigo. Com uma uastra nas calças, que me tinha vindo. Sim. Então eu fui do Dragão para o Dulce Vita, a andar todo torto. Porque tu, e pô, estava em pé a andar e tu vias aqui uma mancha, estás a ver, de beita. Ok. E eu a pensar para mim, foda-se, o meu pai é tipo, vão ver que eu estou assim e vão descobrir. Ok. Então eu tinha um casaco e meti o casaco, tipo, a tapar, mas estava com a parte das costas à frente. Parecia que estava a vender orégonos em São Bento. Ok. E entro no Dulce Vita. Ah, e a minha irmã, que era pequena na altura, tinha perto de 3 ou 4 anos, também estava lá. E entro no Dulce Vita, pronto, estou lá com os pais um bocado, vamos, almoçamos, jantamos qualquer coisa, lançamos qualquer coisa. E saímos do Dulce Vita e estava a arrapar um bocado frio. E a minha mãe vira-se para mim e diz-me, olha, João, já que tu não estás com frio, empresta o casaco à tua irmã. Ok. E eu a pensar, já passou duas horas, esta merda já secou. Eu não sabia que não secava. A minha seca. Ai, a minha, puta, o astra meu que não tinha. Ok. Tiro a camisola para dar à minha irmã. E lembraste-te de tudo? O olhar do meu pai. O meu pai riu-se tanto. Riu-se tanto. Como eu imaginava sobre nada. Riu-se tanto a ver-me com o... É por isso que ele estava... Ele disse, é por isso que estavas a andar meio de lado. Porque eu dizia que eu não estava a andar. E parecia que me falhava um peca, era para aquela merda não fugir da frente. E pronto. Eu tenho que... Este é uma câmara apontada, o peca. Eu tenho... Epá, eu tenho que te colocar esta questão olhos nos olhos. Esta história é verdade. É verdade, é. Teu pai disse mesmo isso. Teu pai reparou-se, quer. Mas era difícil não ter reparado. João. Não, é verdade. É daquelas coisas que eu... É mostrar que tem muita piada. Não, mas não, aconteceu. Eu sei que sou uma pessoa que alvore às vezes... Tipo, imagina, as situações não acontecem bem assim. E eu conto uma cena... Não, mas esta aconteceu assim. Aliás, até foi pior porque na altura que eu... Expli tudo. Olha-me nos olhos. Diz. Isso é verdade. É verdade, é. Eu sei que tenho... Contem bem que tiveste lá uma lustra visível nas calças. Bro, ficou boa era... Olha, era pai umas calças da tua cor. Ficou tipo uma mancha grande, mano. Vocês que eram de ganga. Sim, mas era pai deste tipo... Mais ou menos desta claridade da calça. Eu estou a duvidar um bocadinho da veracidade dessa história. Porquê? Ah, João. Porque tu não tens um historial muito limpo, não é? De quê? E não é só de calças. Sim, em termos da verdade. Não, mas aconteceu... Opa, eu sei que tenho a tendência de contar uma cena e depois exagerar muito. Mas aconteceu, aconteceu isso. E não, hoje em dia há gais que se vêm nas calças com 25, 26, 30, 40. Sim, sim, sim. Eu não estou... O problema não é visto nas calças sem nada. Estás-te a sentir-me ofendido. Claro, está aqui a dizer qual problema de vir nas calças. Eu estou aqui a perguntar se essa história é verdade, porque eu estou a duvidar. Não estou a duvidar que te tenhas vindo nas calças a dizer que isso é mau. Que a lustra tenha lá ficado o tempo todo, e se eu dou a cebita... Atenção, sabes, não é que o dragão é que eu dou a cebita é 5 minutos. É só que eu travessei a rua. É lá, lá, lá. Eu travessei a rua, entrei lá, Diandro, fui comer, fomos à cena da restauração, comi lá qualquer coisa. Aquilo foi, tipo, o processo todo foi uma hora, nem isso. Estás a ver? Saímos. E saí com uma... E que ele ainda ficou muito visível, pronto. Ah, mano, aquilo não é água. Se calhar tu é líquido. A minha ainda tem um bocado... A minha não tem essas propriedades. Nem com grumos ainda, mano. A minha não tem essas propriedades, mas é bom para mim, não é? Olha, faz assim, faz assim. Chega à casa, abate uma para as tuas calças. E depois diz-me quando tiver que morar a secar. Faz o teste. Faz o teste. Ah, João, obviamente que já tive esperma nas minhas calças. Por acaso, não me recordo alguma vez me ter vindo nas calças. Obviamente já. Daqui a cima, é que você teve que passar o boxer, meu. Passou o boxer, calças e ficou lá durante imenso de tempo. Claro que passou o boxer, meu. Estás a ver? Mas estás a ligar? Ah, João, 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 João. Tu tens esperma radioactivo? Pronto, deixa-me dizer uma coisa. Se tu usares um boxer fino, não estou a falar daquele baggy boxer, estás a ver? Estou a falar de um boxer fino. Se estavas com essa calça, estavas com um boxer da Doce Cabana. Dulce. Dulce. Dulce cabana. Ok? Sim. Despeço. Pronto, ficou. Ficou. Porque raia que eu iria dizer que não ficou se ficou. Pronto, eu não questiono mais a veracidade dessa história. É uma história engraçada. Não é, é só triste. Embaraçosa, não é triste. É. Pai, podia não ter acontecido. Sabe porquê? Porque eu podia ter tirado para fora. E tu veste vergonha? Não, bro. Estás a ver quando tu ficas tão chitado? Podias ter tirado para fora? Tu não podia. Pai, não sei. Não passavam pessoas lá. Não era mais visível. Qual é a diferença? Há uma grande diferença de teres a chota de fora. Não é isso. Estar de que gostas. Não é aquilo para que tenhas escada. Tu ficas abaixo da escada e não te ver. Não tens tipo, podem te ver, mas há um ângulo muito específico. Porque ela estava de costas, não é? Tarde com a hora para fora. Pronto, pronto. Podias ter tirado. Então, podias ter tirado. Podia ter tirado. Pai, não me vinha nas calças, vinha-me no cabelo dela. Olha que era pior para ela. Quer dizer, tu estás com o problema de ter uma lua a estar nas calças. É meio de andar com o cabelo, com o condicionador castro. Elas não me pintam? Olha, tu sabes o que és um narciso. És um narciso. Sou narcisista? E eu ia andar com... Com um joelho. Com um esperma que fica uma hora. Porque eu vou dizer uma cena. Porque eu vou dizer uma cena. Imagina quanto é bem ficava no cabelo. Era pior que chique. Ela tinha que ter que rapar o cabelo. Porque eu vou dizer uma coisa. Mas se o país começava a apodrecer. Porque eu vou dizer uma coisa. Tu estamos aqui a falar. Não deixe falar. Mas é a primeira vez. Mas é a primeira vez. Tu te vieste em pé. Estás a ver. E viste aquilo a sair. Tu pensaste. Foda-se só para caralho. Não foi? Mas ninguém está a dizer isso, bro. Não, estávamos a dizer. Foda-se no cabelo dela. E é, bro. Então se eu estava assim. Ela estava assim. Eu não me abriu no meu cabelo. Aquela merda sobe. Mas é chunga. Eu só estou a dizer que ela é mais chunga. Pá, é assim. Tens uma grande pressão, tu. Não, ela era baixinha. Era Ana. Não, não era. Era a fregosa. Acho que está na hora de terminarmos isto. Tá, 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 tá.